Participa muito do jogo, né, o Gilmar Dalpozo. Olha o lançamento ali no meio, o Kaique tirou o frente, vai pintar! Gol do ABC! E é dele, do Kaique! Comemora o goleiro Saulo, faz a festa do torcedor do ABC aqui no Arruda! Sai na frente o time de Natal! Que passe do Ronaldo Mendes, condição boa do Kaique! Tirou o Fred da jogada e com a tranquilidade de um camisa 9, colocou pra dentro! O ABC faz o primeiro, pra cima do Santa aqui no Arruda! Santa Cruz 0, ABC 1, Marquinhos! É uma equipe que ainda não havia criado, né, Rodrigo? Então, o diferencial do gol...